Ah tá entendi. Aí eu não tô nem aí. Na minha sala ela veio me mandando eu trancar a minha sala eu peguei e falei pra ela, eu digo, não, pode parar, você não pode mandar em mim não. E nem mandar eu trancar a minha sala não. Eu peguei o bicho, eu não sou da, eu sou filho do Alpha mas não sou da família dos lobos não. Eu tenho só o nome de Beta Alpha mas, hum hum. Tô na família não. Oi. Boa tarde pra quem acabou de entrar na minha live. A minha filha. Sua batalha, seu estilo. Eu tô baixando aqui o volume do som aqui do jogo pra ouvir vocês. Luan. Oi Luan. Boa tarde. Seja bem vindo aí galera. As galerinhas da live do YouTube. Uma ótima tarde a todos vocês. Gente, tô só aqui, como se diz, não tem nada pra fazer. Tô só conversando aqui com a minha filhinha de outro aplicativo. Pra falar a verdade. Não é minha filhinha de outro aplicativo. É uma filhinha de outro aplicativo. E... Passam com vocês aí na minha live. Não é minha neném. Se quiser entrar na live, filha, entra. Aí o menin cê fica passando com o pai e vendo o pai gozar. E aí... Lá é ela, mas é aqui. Ah, mas a madrugada eu... Não tô fazendo muita live de madrugada não. Hum... Entendi. Eu acho que agora de noite eu vou fazer uma livezinha também. Acho que agora... Ah tá, entendi. Eu acho que eu vou fazer uma livezinha hoje. Só mesmo pra... Ah, é só pra... mesmo pra fazer mesmo. Porque... Agora não tô fazendo nada. Fazer alguma coisa hoje. Eita, achei minhas armas boas. Compre, meu neném. Oxe, compra. Gente, é bom. Compre, minha filha. Oxe. Você ainda vai com o negócio de perguntar se compra ou não. Oxe, a gente vai comprar mesmo. Iniciar o quê? Oxe, mas por que que tem que reiniciar? Ah, tá. Entendi. Ah, assim, por um lado não vale nem a pena não, né? Mas... Eu sei como é que é. Mas por um lado não vale... Vale a pena porque, né? Tudo enquanto vale a pena, mas... Eu sei como é que é. Eu também tô com... Eu também tô com vontade de comprar um pra mim, porque... O notebook é muito bom pra baixar música. Pra fazer qualquer coisa. Aham, entendi. Aham, entendi. Entendi. Aham. Entendi. Aham, não. É assim, por um lado é bom, né? A pessoa possuir uma coisinha que tem mais espaço, tem mais memória. Aham. De quê? Ah, tá. Aí é complicado. Não, mas não vai... Aham, mas você sabia que o notebook também tem função igual o celular? Não sei se daí, mas tem uns que tem. Que tem WhatsApp, tem... Já tem tudo que a pessoa quer. Pois é, então. Então acho que daí é o melhor que tem, o notebook que tem melhor. Acho que daí, que aí você pode esquecer do celular. Você pode passar tudo enquanto o celular pra ele. Aham, eu sei. Aham. E aí, aquela proposta que eu fiz lá pra você e sua mãe, que ela ouviu lá que ela concordou. Você tá pensando nisso aí? Ou não vai, como se diz, colocar debaixo do pé? Aham, eu sei. Eu sei. Não sei se eu tiver. Um... Um... Eu... Aham, eu sei. Aham. Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu entendi Eu só tô perguntando Tá? Eu só tô perguntando Cadê o cara? Eu quero derrubar o cara daqui, cadê ele? Olha o cara lá, peraí Olha o cara lá Eu tô te vendo, cara Bota o fofinho aí, mano Eu vi você esconder Você tá aqui ainda, caralho Eu não sou nem doido O que é que é que ele tá? Comprar mais Peraí Vai dar graça Vocês não lembram de mim? Luan... Ok... Luana... Para falar a verdade... Não, Luana... Luana... Sei lá... Não lembro não... Vou mentir... Vou dizer que eu lembro de uma pessoa... Sem saber nem quem é... O que foi? Vai para lá... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... там Tá bom... Desculpe... Falta... Attachada... Se inscreva no canal. 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 Trava. Se inscreva no canal. 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 Obrigada. 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 Amasauro. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Com o app da Amazon você tem... Aqui, ó. Adha! Que lascou. Que lascou . Então, ó. Como pra lá. Comolands hoes lá. Como prosa, ó. Obl Big 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 Big's Sombra部. Pronto, aí ó. Aí meu Minecraft que é, rapaz, ó. Aí, ó. Eu vou já aceitar lá o teu pedido lá, tá bom? Eu vou já lá mandar aceitar teu pedido. Tá vendo aí o meu novo Minecraft? Eu jogo, mano, ó. Tá aqui, ó. Amigos, não tem ninguém, ó. Tem como a gente jogar junto ainda, continuar jogando junto. Ó o meu nome aqui, ó. Quiser me adicionar aqui, ó. Meu nome, ó. Wesley7593. Eu sei que acabou. Eu sei. Por isso mesmo. Ó, eu vou te fazer assim. Eu vou te, ó. Vou te mandar aqui meu nome aqui pra tu me adicionar. Aqui no joguinho aqui. Pra gente jogar junto. Continuar jogando, tá? Eu não esqueci de você, não. Vou te mandar. Olha, ó. Sim, sim. Eu já tava sabendo. As minhas outras filhas da Omelete Tá tudinho comigo aqui em outro aplicativo Mano, tá, tão vindo tudo Aqui pro outro aplicativo Ó, porque que tu não tenta baixar esse Aplicativo aqui, ó Deixa eu ver como é o nome Vou te mostrar ele aqui, calma aí Ó, me adiciona aí, ó, no Minecraft Me adiciona aí Pra mim te aceitar aqui e tudo mais Adiciona aí, ó Aí, ó, adiciona aí que eu vou jogar contigo Nós vamos jogar Eu e você, pera aí, deixa eu logo Aceitar o teu pedido aqui no Universo incrível de produtos na palma da sua mão Produtos pra cozinha, eletrônicos No Discord logo Pera aí Discord, isso, deixa eu aceitar o teu pedido aqui Deixa eu aceitar o teu pedido aqui, cadê? Isso aqui, ó Aceitei o teu pedido Isso aqui, meu neném, aceitei o teu pedido Aí, ó Te mandei um oi aí, ó Olá Pronto, aí Faz assim, se tu tiver Me adiciona aqui, ó Me chama aqui, ó É meu zap aqui, ó Me chama aí, vai Aí, ó Me chama aí Me chama aí, ó Me chama aí, ó Se chamar aí, meu neném, gente Se chamar aí, tá bom? Me chama aí, ó Shama Yoita Faz as... Espera aí. Ah, eu tô vendo como eu te mandei mensagem aqui. Eu te mandei mensagem, dá de tu ver a mensagem que eu te mandei, ó. É só tu clicar no teu coisa aqui, ó. É só vir aqui, ó. Tá o nome aqui, ó. Mensagem. Aí, ó. Tu vem aqui, ó. Mensagem. Tem um perfil aqui, ó. Tem um perfil. Aí, tu volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Aí, tá aí, mensagem. Olha, ó. Tá aqui você aqui, ó. Pronto, aí, ó. Simples e fácil. Aí, tem como você clicar em cima do número. Copiar e a me adicionar no Zap. Olha, e pra tu me mandar convite no... No Minecraft, eu vou te ensinar como é que faz. Espera aí. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Seu... Espera aí. Deixa eu adicionar bem que esse outro negócio aqui também. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu te mostrar onde é que tu faz pra adicionar. Ficou do... O único que ficou do mal foi esse, aquele. Vai te mostrar, peraí. Calma aí. Se você puder me mandar o teu nome aí, com número e tudo aí mais aí no YouTube, eu te adiciono. Calma aí, ó. Vou criar aqui um mapa aqui pra mim te adicionar. Pra mim te adicionar. Espera aí. Não sai da live, não. Espera aí. Eu vou te ensinar aqui como é que faz, ó. Vou criar aqui um mapa aqui. Deixa eu criar aqui um mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Você adicionou ou deixa eu ver aqui. Se você me mandou o pedido. Espera aí. Não é aqui não. Calma aí. Deixa eu ver se você me mandou o pedido aqui. Espera aí. Vai já. Calma aí, então. Vamos ver se você me mandou o pedido. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui um mapa aqui pra gente jogar. Espera aí. Eu vou criar aqui um mapa aqui. Eu vou criar aqui um mapa aqui. Vou colocar aqui o nome do mundo aqui, ó. Espera aí. Vou colocar assim, ó. Vou criar aqui um mapa aqui. Calma aí. Se você tiver aí e tudo mais, vai aparecer pra você o meu mundo, o meu mapa. Pra você jogar comigo. Vai aparecer aí, ó. Se você tiver me adicionado e tudo mais, vai aparecer pra tu aí. Vai aparecer pra você o meu mapa. Poxa, hoje eu juntei meus desenhos não. Hoje tem um monte de desenho bonito e, quer dizer, bonito não. Um monte de canal, é, desenho novo. E aí, deixa eu ver aqui. Be kind. Be kind. Eita, nasci logo no bioma de gelo logo, eita laqueira meu, tá lascado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o seu pedido aqui de amizade, cadê você me mandou? Ó, tem uma pessoa online, essa pessoa online é você? É você que tá online? Você ainda tá na live? Tá aí. É, pelo visto você não tá mais no Manicraft não. Tchau. 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 Eu vou ter que fazer um negócio aqui. Tchau. 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 Luan Luan X Y Z 7 7 37 Tá bom, peraí É porque eu mandei já dois pedidos de amizade pra dois tipos de Luan aqui Então peraí, eu vou mandar pra você Eu vou mandar pra tu E vou te ajudar tu a baixar a mesma versão que eu tô com ela aqui Peraí Luan 6 E tronze 7 7 3, 7 Pronto, peguei aqui, eu vou te adicionar aqui Luan X Y Z 7 7 3, 7 Achei aqui também, ó Te mandei pedido de amizade Aí, pronto, mandei É só você aceitar agora É um urso Os urso daqui é diferente, ó Os mob Ó a ovelha ali, ó A ovelhinha, ó A ovelhinha, ó A ovelhinha é fêmea Aí, ó É diferente aqui, ó Tá vendo? É no modo de mob Aí, ó Minha編 18 22 23 23 23 25 Tchau. Tchau. Achei pedra. Tchau. Tchau. Pronto. Fica aqui dentro do buraco. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou te ajudar tu baixar a outra versão. Calma aí. Eu vou te ajudar. Pera aí. Pera aí. calma aí tá vou te ajudar tu baixar essa mesma versão que eu tô com ela aqui pera aí já te mandei pedido no ato é no coisa aí aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. baixar minecraft a versão versão 1.19.40 grato completo apq grátis para android o pacote é a edição desbloqueado com mod é chique abaixar pq com mod é abaixar pq com mod deu certo para baixar menino se tu tiver o whatsapp melhor de a gente se falar pelo whatsapp que eu te mando eu mandava diretamente para o whatsapp era diretamente para baixar e pronto tem nada não eu espero eu espero enquanto eu espero eu vou pegar aqui um negócio aqui no meu celular aqui que eu tenho uns mod de um modos aqui eu vou pegar uns mod aqui para mim então deixa eu pegar aqui um mod z aqui para mim e aí 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 Que é a tag da minha família, eu não posso. Pronto. Pronto. É pra todo mundo que é vice e ADM, lá na sala do país, que eu tenho que conversar com vocês de um assunto sério, muito sério mesmo. E sem falta. Até mais, Elsa. Ok, sobrinha, tudo bem. O que é? Você chega lá sem falar pra mim, tá bom? Falar pra nós lá, tá bom? Eu resolvo. A verdade é quem que é eu, né? Que eu sou vice-líder. BMW vice-líder, que sou eu. É, eu vou precisar de tudo lá mesmo. É isso aí. E é um assunto bem, bem, bem sério mesmo. Do que? De mim, de alguém aí, do aplicativo? Ah! Vou ter pra cachorrada, vou ter... Boa demais! Deixa eu te mostrar aqui o aplicativo aqui, ó. Aplicativo é esse aqui, ó. Pera aí. Xuxiu. App, aqui, ó. É esse daqui, ó. Xuxiu conectado ao mar. Parecida. Alma parecida. É esse aqui, o aplicativo. Ó. O nome, ó. Olha aí, o nome aí, ó. Mandei. Basta você pesquisar no Play... No Play Store. Vai aparecer esse daqui. Vai aparecer, você cria... Cria uma... Cria uma conta pra você e tudo mais. Coloca uma idade falsa e mentirosa. Aí eu vou te ensinar como é que tu mexe nele. Como é que tu abre sala. Aí tu vai me seguir. Tu vai me seguir nele aqui. Eu vou te passar um id. Eu vou te ensinar como é que tu faz pra adicionar eu com id. Ou então... Adicionar a sala. Minha sala. A base é adicionar a minha sala, só. O id da minha sala. Tu vai me bater onde eu tô. Aí a pasta é só clicar, entrar. Chega onde eu tô. Eu vou te seguir. Tu me segue de volta e, ó. Pronto. Aí eu te passo minha tag, minha capa. E você entra na família e me passa o teu WhatsApp pra me colocar você no grupo da família. Aí pronto. Já era aí, ó. Aí é bom que você fica... Você já fica falando comigo e eu com você. E aí nós não vamos mais se perder de jeito nenhum. Eu tô aqui. Aqui tem jogos também. Por causa do brincar. Tem Ludo. Tem Uno. Tem Dados. Tem outros jogos. Os caras podem brincar, se divertir. Tem moeda também. Dinheiro. Aí se a pessoa não quiser, vem. Sai daí e vem pra cá, pra onde eu tô aqui. Entendeu? Pro Minecraft ou pro Free Fire. É simples e fácil. Tá aí, ó. Você tá vendo? Pega o nome aí. Eu esqueci o que você vai achar. E o aplicativo novo. Pois é, o aplicativo novo. E aí eu deixei daqui mesmo. É esse aqui que eu tô nele, ó. É esse aqui. Ó o Melete. É o Coisa. O Xochiu. É por causa que eu escrevi errado o nome aqui. O nome certo é esse aqui, ó. É o Xochiu. Ó o nome dele. É porque eu escrevi errado aí, ó. Ó o nome certo. É o nome certo aí, ó. Xochiu. É o que eu escrevi errado. Eu coloquei foi Xux... Xuxu... Xuxiu... 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 É Xuxiu... É Xuxiu... Escrevi errado. Eu vou mandar o link que é melhor aí, ó. Sai, ó. Mandei o link aí. Te mandei o link aí, ó. Xuxiu... Na Play Store. Te mandei. Quer que eu te mande lá no... Vou te mandar aqui no Discord aqui também, ó. Te mandar aqui no Discord. No Discord. Aí, ó. Pronto. Aí, Xuxiu. Aí, a foto aí, ó. Te mandei aí, ó. Aí, Xuxiu. Xuxiu... 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 Pronto, aí, ó. Te mandei aí. Deixa eu responder aqui o WhatsApp. Só na hora que você vai saber. Porque agora eu não vou falar o que que é. Eita... Lá... Vem... Bomba... Ah... Cadê as horas da moto? Não tem. Hihihih... E aí Ah, um aplicativo de fazer live. Entendi. Isso aí é um aplicativo de fazer live. Isso aí é de fazer live. Eu tô fazendo live por ele. Eu tô fazendo live por ele. Eu vou te encontrar ele na Play Store também. É esse aqui. É esse daqui. Ah, pera aí. Vou te mandar o link dele aqui também. Calma aí. Calma aí. Vou te mandar o link dele aqui também. Calma aí. Calma aí. Deixa eu te mandar aqui o link dele aqui. É ele aqui, ó. Aqui ele aqui, ó. Turipe. Aqui ele, ó. É esse aqui que tu tá querendo, ó. Trans. É exterma ao vivo. Vê. Deixa eu te mandar aqui, ó. Compartilhar aqui, ó. Mandar aqui, ó. No Discord. Mandar aqui no Discord aqui pra ti, ó. Deixa eu copiar ele aqui. Pera aí. Pegar a cópia dele aqui. Pera aí, ó. Aqui é pra fazer live no YouTube. Em qualquer outras coisas, ó. Pronto, ó. Te mandei, ó. 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 Te mandei, ó. Pronto, ó. Te mandei. Aí ele aí, ó. O mesmo que tu mandou aí, ó. A fatinha dele aí, ó. Ele aqui, ó. Te mandei o link. Ó. É fácil e simples, mano, aí. Pronto, te mandei aí, ó. Viu? Abaixar pra fazer live. É o melhor aplicativo que eu achei pra fazer live, mano. Foi o melhor que eu achei. Até agora. É o melhor aplicativo que eu achei. Ó aqui, ó. Vou te mostrar aqui o meu nome aqui e meu ID aqui nesse aplicativo aqui da Xuxiu aqui também, ó. Xuxiu. Ó aqui, ó. Te mostrar aqui. Te mostrar a minha sala. Te mostrar tudo aqui, ó. Oi, filha. Voltou. Que bom. Seja bem-vinda. Olha, ó. Tchau, irmãozinho aí, ó. O Luan. Se lembra dele? Do Luan? O meu pequeno. Meu pequenininhozinho. Luanzinho. Ô, coisa fofa. O meu pequenininho do pai. Aí. Aí. Ó. Ó. Tem, tem sim, tem como sim. Tem, tem. Entra aí na minha sala, ó. Estou na minha sala. Olha, ó. Olha, meus membros, está aqui, ó. Tem 300 membros aqui. Olha os fãs, ó. Os que são da minha família, ó. É isso que tem aqui, ó. É isso da tag aqui, ó. É isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui a minha tag, ó. A minha tag aqui, ó. Minha tag aí, ó. Família Dragões. Aqui, ó. O nome aqui, ó. Olha o nome, ó. Tropa dos Dragões Branco Família. Olha, ó. Meu nome aí, ó. 47 Dono Beta. Carrena, que é minha família. Olha, ó. Meu ID aqui, ó, gente. Meu ID aqui, ó. Olha o meu ID aqui. Quem quiser me adicionar aqui no aplicativo quando fizer a conta. Olha o ID da minha sala. Ó, filha. Entra aí na live. Não sai, não. Volta. Entra aí, vai. Tu tem que... Pra falar a verdade, tu tem que compartilhar duas telas, mano. Tu tem que compartilhar duas telas. Também, mano. Sobe, sobe. Ô, mano. Tá chegando pro meu pai e você não jogou, né? Entendeu? Tem que compartilhar. Mas como que... Vou jogar de novo daqui a pouco. Como é que entra, mano? Agora... Ô, filho. Agora não dá, filho. Agora. Agora, ó. Eu vou ter que jogar, cara. Eu... baixar aqui pra entrar e tudo mais. É por isso que eu tô lá embaixo, entendeu? É porque fica... Não, mas não é agora não. Só às sete horas. Foi eu que pedi ela pra marcar a reunião aí. Foi eu que pedi pra... Ah, reunião. E ela não fala que é reunião. É reunião. E a reunião é séria. A reunião. É reunião aqui na minha sala. Às sete horas. Em ponto. Sem falta. Vai ter... Vai ter um... 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 Umas... Novas regras. Novas coisas aí. Não, não. Não, tá. Ela não explica o que é. Eu pergunto. Não, pois é. Mas ela não vai falar mesmo, não. Só ela vai dizer que elas são as regras, que elas são as novas outras coisas e tudo. Entendeu? Ela não fala que é um padrão, não, porque não pode. Estou fora. Veja aqui mesmo. Não é BO, não. Não, eu tô falando. Deixa eu de vice mesmo. Põe de doido, não. Não ia querer mudar, não. A vice líder? É, toda vez ela faz isso, mano. Vou mudar você. Não, não. Deixa eu desgraça. Mas eu acho que dessa vez ela não vai mudar, não. Reunião. É, filho. Reunião. E eu te digo uma coisa. Vai ser ao vivo. A reunião vai ser ao vivo aqui, ó. Vai ser ao vivo. Eu vou estar gravando, entendeu? Vai estar gravando. E vocês da live aí vão poder ver, vão poder participar, vão poder entender. É bom que quando vocês entrarem nesse aplicativo aqui, vocês já vão entrar sabendo como é que funciona o aplicativo aqui, entendeu? Aí quando você baixar e tudo mais, é como eu lhe falei aqui, ó. Vou passar o ID aqui pra vocês aí da live aí, tá? O ID da minha sala e o meu ID. Vocês me encontrarem. Tá bom, Luanzinho? Ó, Luan. Eita, Luan. Ó, mano, você viu o nome da minha sala agora? Agora eu quero saber quem é o diabo que vai procurar o dono da família agora. Agora só pelo... O nome da sala agora tá... Oi, gente. Você tá na minha sala e tá me convidando pra quê? A minha filha tá mangando aqui. Tá mostrando, né? A minha filha tá mangando aqui. Tá rindo, né? Tá mostrando, né? Tá rindo, né, filha? Hum, eu sei. Tá dando até garota pra cá. Ó, filha, manda mensagem pra mim lá no... Você sabe adonde. Manda lá pra mim lá, tá bom? Eu vou te passar o link do aplicativo pra tu baixar. Qual é o nome dessa família? Ó, eu vou mostrar aqui de novo o nome da família aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Olha aí o nome da família aqui, ó. Tropa dos Dragões Branco Família. Aí, ó. Aí, filha. Ok. Filha, peraí, calma aí, filha. Eu vou te passar aqui o ID aqui, ó. Peraí. O ID da minha sala. Se vocês quiserem vir, ó. Se vocês abaixarem esse aplicativo, basta vocês procurarem por aqui, ó. Por esse número aí. O ID da minha sala, ó. Tá? É o ID da minha sala. Tá aí, ó. Quem é essa moça aí? Lindinha. Não conheço, não. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo. Oxe, saiu. Não conheço, não. Também não. Nunca vi mais nem branco, nem preto. E é bonita ela. Lindinha. É linda mesmo. É lindinha mesmo. Bonitinha mesmo. Ai, ai. Ai, você, né? É. É, já sei. É, eu conheço ela também, já. Ah, peguei o estragado dela. Olha, ó. Atrás dela. Traz ela pra família. Traz ela pra família, ó. Recrutá-la pra família. Não pode deixar ela fugir, não. Não pode deixar ela escapar, não. Não pode deixar ela entrar em outra família, não. Traz ela pra cá. Traz ela pra cá. Traz ela pra cá. Traz ela pra cá. Família aqui. Princesa. Oi, princesa. Boa tarde. Seja bem-vindo. Sabe aí, princesa. Eu sigo ela, mas não tô reconhecendo ela, não. Ih, foto da... Comenta. Tem foto da minha mãe atrás do... Cor dela. Papel de parede atrás. Não é a sua mãe, não? Não, não é a foto dela. Não, não é a foto da... Não é a foto não é a mamãe, não? Porque a mamãe tem minha foto nos momentos. Hum. Não é a mamãe, não. A mamãe tem minha foto nos momentos dela. Obrigado por me seguir, viu? Eu já sigo ela, já. A morena. Namora também na vida real. Oxe, isso aqui é os fins dela, né? Porque o corpo... Ah, pega. Ah, é minha irmãzinha. Eu falei que é a sua irmã. Você falou que não? É minha irmã. Eu falei que era. Você falou que não? Ah, não. É minha mãe mesmo. É minha mãe. É porque tá de cara aí. Oxe. Eu falei. Como vocês ficam, filho? Oxe, ela já trocou de foto de coisa. Eu, hein? Mudou aqui, pra ninguém saber. Oxe. Quantas contas ela tem? Não, peraí. Ela tem mil contas. Ela tem essa conta aqui ou é outra? Não é a que eu tô imaginando, não. Ela tem mil contas. Eu não duvido nada. Oxe. Não entendi. Foi nada agora. É minha mãe? Não tá ligando agora? Ela colocou ali que tem três contas. Ali? Tem três contas. Eu só conheço ela em um. Eu conheço ela em duas contas só. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui na Bahia. Eu moro na Bahia. E aqui tá de tarde. Que é cinco. Cinco e cinquenta e dois. Eu conheci uma pessoa daí. Eu conheci uma pessoa daí. Eu moro na Bahia. Eu conheci uma pessoa aí da Bahia. Oi? Ah, tá, tá. Você sabe de quem, né? Eu vou falar. O Sérgio já colocou logo nos momentos dele. Ele disse logo que não sabe ler nem sabe escrever. Se quiser conversar com ele, ele mande áudio. É dois, mano. Tá tranquilo, filho. Eu também não sei. E eu tô solteiro. Tô solteiro não. Já tô namorando aqui no aplicativo. Eu sei que dá para fazer chat de voz. Mas me pergunte quem é. Meu Deus. Ah, Rubi. Conhece a Rubi? Olha ela aí no mesmo momento. Olha ela aí no mesmo momento. Vire aí pro lado. Por que que você não tem filha? Não tem acesso a Xoxu por quê? Não entendi. Ah, já me deu. Ei, Larissa. Ah, a... A Xoxu é na Play Store. Pera aí, gente. Calma aí. Fica aí, gente. Eu vou resolver isso aqui na live aqui. Deixa eu resolver isso aqui. Eu entrei aqui, gente. Só para entrar mesmo. Só para ensinar esses pessoal aí, ó. Pera aí. Eu vou sair aqui. Mas vocês podem ficar aí. Será que é a minha avó que estava aqui? Caraca. Deixa eu resolver isso aqui pra vocês, gente. Antes de eu começar a pirar aqui. Calma aí. Aê, gente. Quer me mandar mensagem agora aqui. Gente, é por isso que eu digo. Eu não entro muito no Discord, gente. Eu vivo mais é na coisa. É no WhatsApp. Aplicativo aqui, tu tem que abrir janela. Abrir janela pra compartilhar ele. Pra ficar numa live... Na tua live e na minha. Tem que abrir janela. Eu não sei como é que faz pra abrir janela ainda, não. Aqui, olha. Olha. Olha, minha pequena. Olha o Xochiu aqui, ó. O que, filha? Tá aqui, ó. Eu tô mostrando aqui, ó. Tá bom, mãe. Vou mandar o link aí de novo, ó. Calma aí. Deixa eu ver. Xochiu aqui, ó. É porque... Menores de 18 anos. É porque... É só tu inventar uma... Bota de 2004. Que fica de 19. Que eles aceitam. Bota de 2004. 2004. 18 também pode. Não pode ir de 16 pra baixo. Aqui tem gente aqui até de 15 anos aqui dentro do aplicativo. Tem até de 10 anos, minha filha. Tem criança de 9 anos aqui dentro do aplicativo. Depois de tá aqui dentro, pronto. Já era. Bota de 2004. Faz uma conta pra tu e bota de 2004 que eles aceitam. Pronto. Já era. Eles aceitam. Eles aceitam você entrar. Aí você bota um perfil... Ou se você quiser colocar a foto sua, você coloca. Se você não quiser, você pode colocar qualquer foto. De qualquer personagem. Tá bom aí, ó. Tá aqui o aplicativo aqui, ó. Tá bom aí, ó. E o aplicativo de fazer live tá aí também, ó. Oi, meu amor. Boa tarde. Tudo bem. Ah, é ela que nega de amor. Dona, vai procurar o seu Zé. Escutar a sua voz. Ah, cagava. Vai pra baixo daí, nega de... Se eu não falar o que é, como eu vou saber o que é, entendeu? Uma coisa eu não vou saber o que é. Oxi. Então, eu não vou falar o que é. Na hora você deve saber. Porque se eu falar não vai ter graça. Então, não só na hora. É que eu quero ver a carinha de espanto de vocês. Hoje não dá pra mim comparecer, tá? Fica de boa. Fui. Tá bom, pai. Relaxa. Tá de boa. Se não der pro senhor comparecer, tem nada não. Tá de boa, viu? Relaxa. Tá de boa. Eu só quero que os outros compareçam. Os outros da família, os ADM, os vice, os... Até os membros também, pra comparecer também. Tá? Não é só os donos não, tá? Lá na minha sala. Quando tiver pertinho das sete, eu vou mandar o convite, o link da minha sala pra entrarem. Tá? Eu vou colocar... Vou fechar a sala, vou mandar a senha aqui no grupo. Quem quiser entrar, vai entrar com a senha, porque eu não quero que fique entrando todo mundo não, que é reunião só da família, tá? Eu vou mandar a senha aqui no grupo. Tá bom? Só pra avisar, deixar alto e claro. A senha eu vou colocar no grupo. E quem souber a senha, por favor, não vai mandar no PV de ninguém lá da Xoxu, não. Vai mandar aqui no grupo. Quem tiver no grupo, bem. Quem não tiver, se lascou-se. Não vai mandar lá. La 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 Eu vou mudar, eu sei que é o lugar, eu vou tirar a minha vida. Eu vou voltar na sociedade, eu vou voltar no papelão, eu vou voltar no meu corpo, eu vou melhorar, eu acho que vai ter. Eu gosto. Eu gosto de ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Lá 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 Obrigado. E aí, quem que tá aí na live aí? Cadê? Já baixaram a versão do Minecraft? Se tiver baixado, vamos jogar. Se tiver, se não tiver, eu vou jogar um FFzinho aqui. E aí, Luan, se ainda tá na live, é você ou é a Letícia? Hein, Letícia? Qual dos dois? Qual de vocês dois tá na live? Eu não vou poder. Ai, 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 ai Ai, 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 ai eu vou falar com você tá bom só porque que é e aí eu vou falar com você aqui certinho tudo mais tá e não para lá lá e gente gente já que não tem nada para mim fazer eu vou aqui jogar um free fazinho aqui tá vou jogar com free faz aqui não tem ninguém como se diz ó para resenhar nem nada enquanto chega a hora da reunião lá na minha sala vou jogar com um ff zinho então moneycraft se ele é alguma coisa assim entendeu e brincar um pouquinho aqui entendeu é isso é até mais tarde então para todos vocês aí valeu boa noite e a tá ok você ainda tem free file ainda lua se você não tiver free file embora h free file ou sei lá moneycraft você conseguiu baixar minha versão de moneycraft tiver conseguido bom jogar então eu vou jogar moneycraft um pouco e eu te mandei meu whatsapp te mandei meu whatsapp aí me adiciona no whatsapp me adicionei no whatsapp aí então sei lá eu vou jogar um pouquinho aqui antes de eu fechar a live porque a live já tá com uma hora e 37 minutos e aí e minha conta tá e aí você vê jemima tá E aí e aí ó e não pode não pode olha aí regra Filha Olha o que estão colocando no grupo Eu já falei que não pode Sobre esses vídeos, sobre essas coisas Etc, essas coisas Estão começando a divulgar Vídeo no grupo Porque o grupo é pra Como se diz, é pra resenhar Resolver BO e outras coisas Não é pra compartilhar Vídeo sobre sua vida pessoal Tá? Da vida real Dá uma olhada aí no grupo aí Dá uma chamada no teu No teu Membro aí, no teu vice Que tu adicionou Passa a tag pra ele, tá bom? Dê uma Chamada nele aí Porque ele já tá começando Como se diz Quebrar a regra Da Da família Eu não posso fazer nada Não vou falar nada Aí é com você Beleza? Quais, seu app? Vou chegar Vou jogar aqui um pouco de money, cara Ah, não tem nada pra me fazer Não, jogar um pouquinho de Free Fire É isso Jogar um pouco de Free Fire Que faz tempo que eu joguei Free Fire Jogar aqui um pouco de Free Fire Jogar aqui um pouco de Free Fire Que faz tempo que eu joguei FF Manicloa também faz tempo que eu joguei Manicloa também faz tempo que eu joguei Mas... É, tá, mamãe Acendeu uma lâmpada aqui Ô, minha Nossa Senhora É, inferno Não acende uma lâmpada Não acende de nada Tudo Quando morrer que é vela Eu, toma no cu Que diabo Que inferno, mano Acende de uma lâmpada aqui Tudo no escuro Meu Caramba Caralho, meu Caralho 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 Tchau. 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 Sim. Vamos jogar sim. Vamos jogar. Por que não? Vamos jogar sim... Você já baixou a minha versão? A versão do Minecraft que eu te mandei? Se tiver abaixado, beleza A gente joga... Você já baixou a versão? Sua batalha, seu estilo. Então, beleza, 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 então, calma. Vou jogar só essa partida aqui, aí nós vamos jogar a mão de fora. Até porque a gente acaba de montar, sabe? Tem uma aí, só que é bem pequenininha, né? Tem uma aí, só que é bem pequenininha. Tem uma aí, só que é bem pequenininha. Tem uma aí, só que é bem pequenininha, só que é bem pequenininha. Retir, respira, suspira, 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 suspira. Não dá porra. Obrigada. 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 Um exibir . Aqui é um crime. Obrigado. Ardeu aí, viu? Ardeu? Agora o corte. Ah, eu quero colocar o álcool. O álcool. Eu aprendi com calmação também. Coloca um pouquinho de açúcar e um pouquinho de álcool. Entendi. A segunda forma, como faz? Tudo bem? Com certeza. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se eu vou ver isso daí, vai dar problema? Ó, eu vou mostrar uma música só hoje, não vou apresentar outra não Se eu vou ver... Veja, eu tô querendo sair mesmo, eu tô querendo sair já, eu tô cansado desse aplicativo já mesmo, mano, eu quero sair mesmo Eu quero que isso, eu quero que veja mesmo, eu quero sair da app mesmo Tô doido pra sair mesmo, pra me apagar esse aplicativo e nunca mais voltar Ó, tia, eu só tô apenas avisando, porque não pode, tem a regra do grupo, então não pode Eu não vou botar mais mesmo, eu tô querendo sair, entendeu, eu quero sair da família, do grupo, da sua xia, eu quero apagar a sua xia, entendeu Vou falar pra ele que eu quero sair, eu tô falando aqui que eu quero sair, não quero ficar mais nem no aplicativo, nem no grupo da família Eu tô querendo sair, eu tô querendo sair fora, entendeu, eu quero sair, eu não quero ficar mais no app mesmo Adeus app pra mim já Cansei desse app, mano Vou devisar que eu vou querer, tô querendo, tô só falando que eu vou sair, só avisando já que eu vou sair Vou baixar a tag também, eu não vou ficar mais no app nem na família, no grupo, já tô saindo fora Eu vou sair mesmo, eu vou tirar a tag lá, eu vou tirar tudo que tem lá, eu vou te pagar o grupo aqui, fechar e já é, né, saindo, já é, eu não quero mais no seu estilo, não Anvisa pra todo mundo, ei, meu pai, comigo, eu tô saindo fora, mano Tô cansado desse aplicativo, só estresse, dor de cabeça, mano Tô pra ser raro nesse aplicativo, aí Pronto gente, não precisa mais ficar só dizendo que vai sair, vai sair e não sai não, tá bom Se é isso, a gente não obriga ninguém a ficar na família, nem dentro do aplicativo da Xoxu e nem no grupo não Então, desculpa filha, se é assim que ele quer, a gente só tá pedindo, aí eu só tô falando e te avisando Que tem regra no grupo, o pai também já brigou, já reclamou por causa disso Por isso que ele fica no negócio de entra e sai, por causa disso aí, ó Nesses negócios, fica colocando música, tal, não sei o que, etc A pessoa não quer obedecer, não quer nada, beleza, não fica só falando que vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, aí depois não sai Então é sempre, pega, vai lá na Xoxu, baixa a capa, baixa a tag, tá bom Baixa tudo, tira dos momentos lá, as capas, corre tudo mais e pronto Já era, pronto, tá resolvido, não quer ninguém obrigar não A gente procura outro vice-lida aí, tá filha A gente procura outra pessoa aí pra adicionar e deixar na família de frente Filha, eu removi, tá, removi Já que o cara fica só falando merda, um monte de coisa, esse aqui Fica falando um monte de bobagem, um monte de besteira Com o negócio de já sair da família da Xoxu Aí sair do grupo, então já removi e não volta mais não, beleza Não volta mais, só mandar ele descer a tag, a capa dele e tudo mais, tá Pode mandar ele descer tudo Aqui lá na Xoxu e pronto Já tirei do grupo, já removi E uma coisa, pode bloquear ele aqui no WhatsApp também Não é pra ficar em contato com ele também não Tá, já que ele não tá mais na família Pode bloquear ele aqui no WhatsApp Bloqueia e bloqueia Não quero contato de você com ele de jeito nenhum Saiu da família, acabou-se, valeu Já vou Luanzinho, calma aí, eu já vou Vou, o senhor tem o número do meu pai Se o senhor tiver, me manda pelo cu É, oi, boa noite meu lindo, meu neto Não, não tenho o número do seu pai não Eu tenho o da sua mãe Da sua mãe eu tenho E ela quem deve ter o número dele Eu não tenho o número dele não De jeito nenhum, não tenho Porque eu não tenho mesmo Se eu tivesse, lhe mandaria Pede pra tua mãe Ela tem o número dele Eu não tenho não, tá Desculpa mesmo, de verdade Ela tem o número do seu pai Ela tem o número do seu pai Eu sou o meu Richard Denunciar a empresa Não é mais necessário, pronto Pronto, não é mais necessário Já era, acabou Pronto Vamos já jogar Minecraft, tá bom Vou já entrar lá, tá Calma aí Vou já lá Tradicionar lá pra nós jogar Calma aí Vai já Pai Tenho uma surpresa para você Hum, surpresa Ai, sério isso? Mas aonde? Aqui ou na Xoxiu? Porque se for na Xoxiu Não vou entrar agora não Tá? Só mais tarde um pouco Porque Eu tô cansado da Xoxiu, mano É dor de cabeça demais na Xoxiu Entendeu? Muita dor de cabeça Se for lá, depois eu vou, tá? Depois eu Entro lá Mas eu queria que você entrasse Do grupo da família No grupo principal Tá bom? Eu queria que você entrasse Porque seu filho tá querendo Falar com você E não tá conseguindo Não sei se ele tem Seu WhatsApp você não tem Ele tá querendo o número Do seu marido Do seu marido, do pai dele Do aplicativo Tá me pedindo Só que eu falei a ele Que eu não tenho Então ele tá pedindo aqui Mas eu deixo a ele Não tem como eu passar não Se você tiver Passa pra ele aí Tá bom? Pronto, meu pequeno Tá? Pronto, meu pequeno Eu vou entrar aqui no No Minecraft Tá bom? Aqui, ó Minecraft Lá vou eu Pronto Tô no Minecraft agora Agora sim Vou jogar um pouquinho De Minecraft aqui Não é muita vantagem não Mas eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui no Minecraft Eu vou entrar aqui no Minecraft Eu sei que você fica muito alegre Fica muito animadinho Quando eu entro no Minecraft Eu sei disso Eu lembro Eu lembro quando eu ia entrar Na Omelete à carne Quando eu entrava lá Que eu Toda a vida gostou Você sempre foi assim Eu quero a tag A capa da família Do senhor Não estouees Então Eu lembro Eu fico Tá bom Olá Eu sei que você E foi Eu sei lá Foi Eu sei que você Eu sei que foi O que eu Eu sei Quando eu Vamos ler Meu... Meus... Ah... Meus... Mundos... Dois... Ja... No. 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 No No. Ooohoohoohoo, la 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 la, la 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 la. La 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só entrar. Pode entrar. Tá disponível. Olha, ele baixou a mesma versão. Aquele aqui. Quanto tempo. Olha, meu pequeno. Olha quanto tempo. Olha ele aqui. Olha. Olha ele. Olha ele aqui. Olha. E aí, meu pequeno. Quanto tempo. Meu pequeno. Tá carregando ainda. E aí, meu pequeno. Olha. Uhul. Olha, meu pequeno. Meu pequenininho. Pera aí. Pronto. Ah, já aceitou amigos. Ah, tá aqui. Tá aí, meu pequeno. Olha. Eu sei que você tá na live e tá me ouvindo pela live. Eu sei que você tá me ouvindo pela live. Né? Tava com saudade? Tava. Hein? Você tava com saudade? Tava pequeno. Ei. Olha aqui pra mim. Eu sei que você tá com muita saudade. Pega a madeira, vai. Pega a madeira. Por favor. Texto de voz. Pega a madeira. Pega a madeira. Pega a madeira. Tchau, tchau. Tchau. Ah, minha nossa senhora. Tchau. 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 Como assim Na configuração de que Pô, clássico, não Eu não jogo no modo clássico, não Eu não jogo no modo clássico, não De jeito nenhum Eu não, só jogo ranqueado Pega, filho, uma espada, ó Toma aqui, pega Que olha Pega aqui, ó, pega Eu sei, calma, eu já vou Pega aqui, ó Pega aí, ó Sim, já vai, pega aqui, ó Pega aí, ó Aqui é Ah, tô vendo Aham, é diferente É, tá diferente agora Você tá vendo? Tá diferente As camelas Os camelos, não é mais camelo macho, né, fêmea? É, fêmea Tá diferente É, filhão, tá diferente Tá tudo diferente aqui Tá diferente Você tá com fome, tá? Eu me lembrei que você gosta de peixe Peraí, deixa eu fechar aqui 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 Eu me lembrei que você gosta de peixe Eu me lembrei que você gosta de peixe Ditadura para capa Rapaz Para live Ah, tá, não, não Mas eu não gosto disso, não, não, eu gosto mesmo Eu gosto mesmo, eu gosto do meu inventário assim mesmo E ajudar você Crescer muito Ah, tá, valeu, obrigado, Emily Agradeço, agradeço muito mesmo De verdade Posso te fazer uma pergunta, Emily? Quer ser minha filha, não? Eu te adoto Se quiser ser minha filhinha, me adiciona no Discord O Discord já, meu, tá colocado aí já Já coloquei aí, já Já coloquei na live Basta você procurar o que você acha Aí você me adiciona lá Ou então passa Ou pega um papel e uma caneta aí Que eu te mando meu WhatsApp Já Ah, tá, entendi Então bora jogar comigo, então Bora jogar comigo, então Jogar Minecraft Launching 7700 Ah, meu Deus do céu, morreu Vem, filho Vem, tuas cordas aqui Pega Ah, não Agora eu me lembrei Tá, mantém Vem, tá, pega, ó Fecha aí, ó Pega as cordas Toma aí, ó Peraí, deixa eu fazer aqui um baú aqui, filho Peraí Deixa eu fazer baú aqui Pra gente guardar as coisas Porque Ai, que caô Ei, ai, ai Ah, meu Deus Ah, não Peraí, o baú Tem um baú aqui Peraí Ah Ah, não, tá Já fiz baú Meu Deus Lá ele Tá pegando as coisas Mas você Você é demais, né Você já tá com um bichinho Já Tem que crescer a casa Viu Tem que crescer a casa Pra criar esses bichinhos Já Esses animais Viu Tem que crescer a casa Rapaz Tu já tá pegando animais Já Nem temos casa ainda Nem cama nós não tem ainda Pra dormir Eita Tá complicado, viu E agora Nem cama a gente Não tem pra dormir ainda Eita Vai quebrar aí Pra quê, rapaz Hein Tu quebrou aqui Pra quê Ah, tá Entendi 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 Ok Cadê a picareta Usa a picareta E coloca pedra Coloca pedra Filho Ô filha Seu irmão Tá jogando aqui Comigo Vem jogar aqui Também Vem Entra aí No Minecraft Vai Baixa a versão Aí Ó Então Me adiciona Aí Vai Me adiciona Aí Ó Vou te mandar Meu nome Aqui Ó Me adiciona aí no Minecraft Vai E entra Adiciona aí no Minecraft Aí Entra Por favor Filha Entra aí Vai Entra aí Vamos jogar Aí tu faz Igual Ele Ó Mimiza O YouTube Fica Assistindo a live Me ouvindo Pela live Fica me ouvindo Pela live Do jeito que ele tá Aqui Ele tá me ouvindo Pela live Ó Não é filho Você tá ouvindo O pai pela live Né Fazia tempo Que eu jogava Com meu filho Ainda bem Que eu Boa minerar Filho Boa minerar Filho Boa minerar Vamos Amai Desculpa 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 Pequeno Peraí Dá licença aí Com licença Ah tu vai fazer De madeira Desculpa Pequeno E aí E aí E aí Então, vamos lá. Pronto, filho. Tampei. Pronto, tampei aí. Pronto. 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 Então, vamos lá. Aí, filho, peixe. Pega peixe aí, ó. O único peixe que eu tenho. Pega aí. Eu não sei o que você está querendo fazer aí, né? Mas... É só tem que tirar isso aqui do make. Pega aqui. 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 Pega aqui... para deixa eu sair daqui e tampa ali tampa aí tampa aí filho tampa tampa lá tampa e tampa lá tampa o buraco aí filho aí é isso pronto E aí E aí E aí e pronto filho aí ó tá aqui filha até uma bancada aqui filho ó tá aqui ó aqui ó tem uma bancada aqui tem uma bancada aqui já filho ó pode fazer as coisas aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, sim, foi, olha Pera aí Falta só Ah, pera aí, eu tenho um semente aqui, filho, ó Eu tenho as primeiras sementes Olha, eu plantei uma sementezinha aí, filho, ó Prantei a primeira Aí, pera aí, deixa eu colocar a baú aqui Deixa aqui E aí Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Aí filha, pronto, tem barulho aqui, aí. Pronto, filho, aí ó, a plantaçãozinha tá bonita aí. Pronto. Dá pra começar, né? Aí. Luanchin 7.737 diz você tem batata. Batata, tem um cenoura, batata teu não. Aqui ó, tem um cenoura ó, batata não. Toma aí ó. Ô filho, você ainda sabe fazer aquele comando de dar cama? Você ainda sabe dar o comando de dar cama? Dá uma cama pra cada um? Não. Não. 2. 3. 4. 3. 1. 5. 10. 3. 5. 5. O Wesley 7593 diz VC ainda sabe dar o comando de dar cama prefeber filho. Não. Ah, meu Deus. 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 Luanchin 7.737 foi morto por zumbi. Não precisa disso não, só para essas duas que dá. Luanchin 7.737 foi morto por zumbi. Luanchin 7.737 saiu do jogo. Luanchin 7.737 entrou no jogo. Luanchin 7.737 foi morto por zumbi. 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 Luanchem 7.737, desbonito. Opa, desculpa, desculpa, pronto, ai sabe, desculpa filho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Wesley 7.593, desculpa, estré batido, invite filho. Opa, desculpa, 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 desculpa. Luanchem 7.737, desculpa. Opa, desculpa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa, desculpa. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Opa, desculpa, desculpa. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Opa, 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 desculpa. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?